Gasolina tem, então tá suave Só bora, se parar nós chamamos Uber Eita, não tem um Gatorade aí, alguma coisa aí? Tá com sede? Real, mano Bora comprar algum trem ali, calma aí Bora Eu mesmo compro desse, nós paramos na lojinha Esses online aí tá dando coisa boa, mano Tu lembra antes do Hype, mano, que dava até carro, moto? Dava mesmo Porra, era muito gringo, irmão Aí, ó, boa Eita bagaceira É, o box também Ó o cara Coisa boa Essa tava ardida, hein, mano Na moral Tá boa, né? Nossa senhora, mano É puro veneno Coisa boa É bom que já faz uma limpeza bocal, né? É igual o enxergou aqui Com certeza Aí, aí, aí Aqui é o quê? Olha os caras, como eles tiram, né, mano? Como é que pode? Hum, salve cachorro Você não tá me ouvindo, não? Não quero falar com você também Tá dormindo de certo É porque ele não pressiona pra falar Tava, tava desse jeito Ah, pode crer Pô, os caras ganham a maldade, parece, né, cara? Parece que ele se escama tudo, né, mano? Os caras ficam mó escamadão, virado Lá vem, lá atrás Esse perdeu Agora deu a revolta Nossa, como eu queria só um carrinho batido, assim, de canto, jogado É nóis Ei, dá o quê? Uns 35, 40k sujo? 40k eu acho sujo Calma aí, deixa eu olhar ali de novo Antigamente eu lembro que dava 45 sujo E nós pegava, acho que 30 limpo, tá ligado? É, agora dá 40, né, pega 20, alguma coisa Caralho, mano Subiu a inflação na cidade, hein? Mas tem que tá barato também, pô Tunagem Se parar, tá tudo barato Ah, tá barato Então compensou, então, na real Uhum Tá no... Tá balanceado Coisa boa, coisa boa Pô, pra tu ver, virado Na moral mesmo Eu não sei nem como é que eu rodo, mano GTAzinho, mano Nem placa tem, tá ligado? Ixi Sério, não? Na moral, virado Tô com um Ryzen 5 5400, tá ligado? E roda sem placa Sem placa Lisinha, mano Tá maluco? O cara fez milagre Porra, 30 fps, 40, tá ligado? De boa Liso Com tudo no médio, tá ligado? Oh, yeah É, mano Esse processador, ele é pica, viado E não trava, irmão Não trava, tá ligado? Aguenta Aguenta de boa, mano Quando eu... Pá, tem vez que eu meto umas livesinha no TikTok Pá, tá ligado? Porra, irmão Eu tiro a baixa qualidade E faço até o live, mano De boa, então, né? Pô, sossegadão Mas falta, mano Ou uma plaquinha ajuda Também se tivesse, mano Ah, com certeza, mano Paz, o cara faz milagre, gente Igual a vó Eu quero ficar só de vista, mano O primeiro que nós trombamos Nós já paramos pra ver qual que é Eita, podendo catar o bagulho dos caras que tá caído no chão ou nada, nada? Só se você estiver envolvido numa ação com o cara Ah, pode crer? Então, se tu ver alguém atropela Daí eu vou... Se o corpo estiver caído no chão Eu vou dar um chutão nele Daí eu tenho... Pronto, cara Pronto Resolvido Antigamente Pô, mano Porra, hein? Porque eu pegava de arma e coisa errada Viado assim, na moral Desse jeito Pô, uma vez peguei um maluco forrado de droga, mano Porra Tá louco? Um carro, isso aí que porra Que é um carro, velho? Carro, velho Carro, velho Lá na frente à direita tem outro estacionado, ali, ó É um Golf Véio também, danada Coisa foda Viu? Mas, ó Meu senhor, cara Ó a moto atrás, a moto atrás Nem dá bola pra ele Nem dá bola E aí, rapaziada? E aí, rapaziada? Bom? Claro, mano Esse carro vermelho aí Isso aí não, pega lá Eita, eu não vou pegar Pegar o que tiver na rua Chegamos agora aqui, pô Eu também, mano Pra atacar ele ali atrás, ali de amarelo, ali, ó Será que é o que eu cheguei? Ei, pega essa brasilha do reggae Vamos tocar tirante, tio Que zica, viado É uma brasilha? Não me diga que eu sou, hein Um bandoleiro de onde eu vou, hein Pero é graças a Deus Tá, ô Vai roubar mesmo o nosso carro? Carro velho Carro velho, aquele lá Não dá dinheiro pra essa porra ali? Dá nada Senão eu já tinha pegado Nossa, mano Mas eu tinha que roubar igual Não, mas aí não vale a pena Gastar uma pique, né, mano? Uhum Ó, mas pra tu ver Todo mundo chega na inocência Pra roubar o carro, mano Ninguém assume a culpa, né, mano? Desse jeito mesmo Vou tentar entrar lá pra dentro do norte E ver o que que nós acham, né? Boa, boa, boa É, vê as rotinhas aí Onde a galera mais anda, tá ligado? Eu tô meio desatualizado, pá Tô nessa também Por isso que eu tô rodeando Igual doido Ah, entendeu tudo Como um anjo Tantantantantanta Tanta sedução Doce aventura Hum Que loucura Você desabrochando No meu coração Ó, o cara, rapaz Tá esperado, hein? Ó, os parquinhos aí Tudo fodido, velho Bagulho escroto Eu vou digitar esse online aí Pra ver se eu tenho alguma coisa Vai lá Tá, 15 de 60 Cada hora que completa Você pode jogar uma vez Mas o que que adianta? Ganhar celular por 60 minutos? Ganhar uma rádio por 60 minutos? Não é mais igual antigamente Pô, antigamente Tem umas roletas pica, mano Não, mas antigamente era o box Que você tá falando Isso, era o box Agora é essa merda aí E o box era muito mais pica, hein, mano Não, mas vai voltar Não sei, mano Que o objetivo dos caras aí É deixar cada vez A cidade mais complicada, né, mano? Pra galera Lutar mais, tá ligado? Tipo, ficar mais imersivo, pá Aham Faz uns livesinha, pá Eu faço feed, pô Ah, pode crer, pode crer, demorando Zé Priquenta Depois eu vou lá me inscrever Te dar uma força, filho Pode ir pá Pode ir pá, tá ligado Ó, irmão, deve ter mudado Todas as rotas paradas, filho Pois é, isso aqui tá foda Não é possível, mano Tá muito errado isso Ó, aqui era pra tá cheio, cara Era pra tá cheio Por isso que não vai rodear aqui tudo Ó, eu te digo E o último dos últimos dos últimos casos, irmão Nós pode... Ó, lá pra baixo Lá pra baixo tem carro Ou não é? Ah, não é sombra de mal Filha da puta Ué, mas então, mano O bagulho é o seguinte Ninguém vai roubar carro Dos torrateiros, mano Não tem muito o que fazer, tá ligado? Se não aparecer nada Lá vai... Eu devia ter roubado aquele carro lá, irmão Aquele vermelho Meu, o primeiro que eu visse pela frente de moto Já é em boa Relaxa, que vai dar bom Ó, bisóia as direitas Não, tudo é na... Nas laterais Eu tô olhando pros dois, na real Pros dois lados eu tô olhando Tá difícil, gente Achar um carro aqui moscando Caralho, mano Não tem nenhum farmando, filho Nossa, ele é um pau velho do golzinho Nem gol, não é? Meu senhor Parece um cadete Sei lá que demônio que é isso Só de olhar o cara já vem com uma bomba Foda, né? Não, 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 não Isso aí é pior que marinha Qual é desses keys ali? O cara ganha alguma coisa? Do quê? Tá vendo keys ali no canto ali? Os caras tão fazendo as perguntas A galera tá respondendo Pois é, eu não tô entendendo nada esse trem Acho que é tipo uma brincadeira Mas deve ganhar alguma coisinha também Porra, irmão Eu tô, irmão Tô estranhando na real, irmão Isso aqui, tá ligado? Tô ligado A mecânica... Pô, a mecânica tá no norte ainda, mano Por que que não tem gente pra cá, filho? Os caras devem estar todos trabalhando, mano Certeza Pois é, irmão Daí é daquele jeito que eu te falei ali É só os tomateiros ou os leiteiros, né, filho? Ó, deixa eu ver se aquele carrinho lá tá andando Mas não presta não pegar essa bomba aí Pera aí É, não presta Deixa eu ver, pera aí Vê se tem algum trem no porta-mala Vale nem a pena Boa O cara ainda tem a coragem de trancar uma merda dessa ali Ó, meu Deus, cara O que que aconteceu aqui, viado? Entendi, foi nada Tá, pô Parece um pentagrama Os malucos tudo de preto Bagulho satânico, viado Ó, mamão Pra os caras ser bandidos Eles estavam com o carro muito merda, hein, mano É a tropa do cara de bebê Chama o médico pra eles, hein Vou chamar, pera aí Chamou? Cara, o chamado foi efetuado Se eles não atendem, eu não sei Fechou Caralho, viado Mas os caras estavam com o carro muito merda, mano Desse jeito Pra não perder Ah, mas porra, viado Meu Deus, cara Precisa fugir da polícia Que aquilo ali tá fudido Ó, vai ali Tive essa porra Tive essa porra aí Que eu nunca vi isso ali Cara, pior que tem muita gente Que nunca viu esse trem aqui O que que é isso aí, irmão? O parque dos ETs Ah, mas isso aí tem no off também, né Tem, 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 sim Aham Os caras não tem mais o que fazer, né, filho Eu vou dar uma olhada Num contato meu aqui do telefone Ah, o chamado foi rejeitado Vou ligar pro cara aqui Porra, eu tenho Quatro contatos salvos aqui Não sei nem quem que é os caras, viado E aí, cara E aí, Zé E aí, Zangado Beleza? Beleza Você tá por onde? Eu tô pro norte aqui Procurando algum carro moscando Deixa eu perguntar pra você Você não sabe Na onde tem alguma farm Dos bandidos aqui pelo norte, não? É Farm dos bandidos aqui pelo norte Você sabe onde tem? Sei É que eu queria passar lá na frente De vez em quando Sabe como é, né? Sei Eu sei que a gente tem sim, Zé Pô, Zé Olha só, o seguinte Mentaliza-se um mapinha aí Seu GPS Tá vendo? Aham Posto 21 Posto 21 Na frente do posto 21 Não tem, do galinheiro ali, sabe? Ali tem uns Não consigo ver o número do posto É só ficar em cima do número É lá na em cima? É no último lá em cima ou no último lá Nos últimos postos lá de cima Perto da loja de roupa, né? Isso É tudo ali? Fica tudo ali na rodondeza? Tudo na rodondeza ali Fechou Beleza Valeu Viu só, cara? O importante é nós termos contatos Será, gente? O que a gente acha lá? Será que achou algum trem lá? Perto do posto 21, rapaz Vamos lá, né? Pô, Faroal Tô criando um Tinder aqui pra mim Que isso, cara? Tá solitário? Compre um hamster Ah, pô Aqui é o lugar pra tu dar golpe, irmão Boa 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 Fica tudo naquela região ali Bora lá Bora lá Vê qual que é das ideias Vai que dá boa, irmão Se for a boa pra lá Aí é o seguinte, né? Vai, pega e depois pinta e volta, né, Fech? Com certeza Caralho Tô clicando nos coraçãozinhos aqui Igual um louco, velho Para com essas coisas, maluco É nada, pô É aqui que eu vou conseguir dinheiro, pô O golpe do Tinder Claro, pô Já falo pra gata Que ele te vê, mano Não tenho dinheirinho nenhum Então, 10 mil pra mandar aí Aí já sabe, né, mano? Bagulho é o foco no golpe Como é que é teu zap, ô vagabundo? Nota aí 919, 407 Peraí, peraí 919 919, 407 Silvestre, sexta, alunos Zé Priqueta Eu priquitudo Eu te adicionei Vou dar um salve ali Vou dando uma volta aqui, gente Vê o que você acha Vê o que você acha A farm dos Mal elemento Que deve estar por aqui Não sei o que você Mandei ali um zipo zepo Fechou Pô, irmão Tô louco Passão, mano Tô louco Passão Tá estranho, né, irmão? Tá estranho Vai dizer Fala pra mim O que você acha Tá mesmo Na real, feio Na real mesmo Nós ter que ali, ó Trombar uns caras assim, ó E ir seguindo, tá ligado? Viado Pra ver onde é que os caras Mas aí eles manjam, pô Eles manjam Não, mano Vai de longe Vai de longe acompanhando, tá ligado? Difícil pegar um robozão disso aí Ah, não É Isso é o problema, né, irmão? Tá, e daí Como é que tu quer fazer, feio? Tu vai desbloquear o carro Vai achar na sorte Eu tô com a chave aqui Eu tô com a lockpick Tá, Madeira Nós ter que combinar antes, pô Daí eu vou com o teu carro Ou eu vou com o roubado? Pode ser com o meu mesmo Porque eu já passo Já pega, entendeu? Entendeu? Tá, aí tá Nós ter que marcar um pronto Um ponto pra nós encontrar Não vai ter o zap zap, pô Isso, isso Fechou, fechou Que não tem rádio, tu, né? Tem o mesmo E aí, fala uma aí Vamos pegar a rádio, pô Tenho, não Deixa eu ver se eu tenho rádio aqui O cara me falou Que o Zangado Falou que é tudo pra cá, gente Aqui era um lugar Que sempre tinha gente, mano Atendimento médico Disponível somente no hospital Ai, que vergonha Cara, ficou lá Essa merda Essas ambulâncias, então Se os caras se atendem no hospital Cara, ficou aí Frasquinho Era churrasco Bão chimarrão Vai ando usado aí, mano Tô olhando É isso que o velho eu gosto É isso que o velho eu quero Tá, mas tu disse que os caras Vão deixar o carro parado E vão fazer o que, mano? Devem estar dentro da casa Pra produzir os trem legal, né? E os carros ficam tudo pra fora Tu diz, filho O farm não é igual antes, pá? Que era só ter coletando as paradas, pá? Não Isso tem que produzir o tecílio, né? Ah, pode crer Era canal, na real Nós acharmos um caminhão Forrado de arma dentro, né, filho? Aí seria perfeito, aí Nossa, mano Nós já pegávamos uma casa Já o bagulho já estondava Já na hora E na real, pra nós Na real mesmo Se nós fecharmos uma parceria Que é boa, irmão Na real mesmo No final das contas O bagulho era nós Comprarmos um barraco, tá ligado? Pra deixar as paradas no baú, tá ligado? É isso E daí, eu acho que dá pra botar Duas pessoas pra morar no barraco, né? Se pá, dá Aí dá boa, porra Dá boa? Pô, irmão É difícil de ver alguma coisa Será, gente? Fica à vontade aí, maluco Ah, pode crer, irmão Então agora sim, irmão Pera aí Pera aí, pera aí Esse cara aí Pera aí Pera aí, pera aí Esse cara aí, paradão Olha o cara muito louco, olha lá Ih Deixa eu ver o que esse cara aqui é, gente Nossa senhora Parece um papel Ele se deu com uma caca Fica virando a noite inteira Em cima do galho Tá maluco Sim, cara Irmão, tu tá vendo as luzes, irmão Tô na Olha as luzes, as luzes Olha, tá verde, irmão Tá verde Ó, cara Ficou louco Parece que eu tomei um papel, irmão A rua tá girando, irmão Tem passarinho Olha o passarinho, irmão Nossa, escutei um barulho estranho Foi uma moto Passou atrás de nós Esses vândalos Que corta o cano de escape Pra fazer cano direto Essa porra não passa a brisa não, parceiro Tu ouviu? Sim E tu ouviu? Eu não Eu também não Tá foda, hein, cara Olha o cara viajando, velho Muito bom, irmão Porra Me dá uma fome, viada Depois eu vou fazer um lanche pra me comer Cara, quem que bota o muro aqui? Nossa Por que isso? Pô, se tu ver o carrinho que eu tenho Tu fica de cara, tu Que carro que cê tem? Um Escort 87 Zica, é ele Porra Se tu ver Depois vamos na garagem ali Eu tiro pra tu ver ele Demorou É a minha coisinha rara Tá ligado? Quando tu acelera Assim que sai um peidinho Atrás que ele faz Diferenciado aquele carro ali, irmão É diferenciado Eita, voltei ao normal Agora sim Ai, cara Que merda, hein? Não tô manchando nada aqui, não Pois é, irmão Não tá difícil Porque, porra 200 espinhas E nós não tá ligado onde é que os caras tá Pois é, vamos ter que subir lá dentro da favela mesmo Ou nós dá a volta no norte inteiro, né, irmão? Passei lá do outro lado, tá ligado? É isso É, aqui nós não tá voltando Nós tá dando a volta, né? Dando a volta aqui Boa, boa Engata a carreta aí Vamos roubar esse container, vem Tchau, obrigado Buffalo Soldier Que 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 que? Aquela casa ali tá estranha Tem alguma coisa estranha naquela casa ali Tem umas curvas, ó Viva Olha ali atrás, 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 atrás Tem umas curvas muito viva naquela casa Às direita Tá vendo lá no fundão, lá no pátilão, ó? Uhum Nessa casa aí, ó Olha só Que porra é essa Ah, é uma escola Ah, é uma escola Eu acho Uma escola, velho Caraca Tu trancou o carro, tu, né? Nem vi Mas sei que é uma escola Então demora um vazação Vai que os caras roubam teu carro ainda Caraca, gente É uma escola mesmo Deixa eu vazar, né? Pô, Feito Deixou o carro aberto, tu é louco? Dei mole, né? Na moral Ixi, Maria Que merda que eu fiz Que porra essa? Quem? Quem? Ah! Foi eu Foi eu Como é que eu vou sair do carro gemado, viado? Tô tirando Ai, cara A imersão mandou um abraço Foi o gemado dentro do carro Tu viu? Ah, vamos lá fora daqui Que dá complicado Não, 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 irmão Infelizmente não tá sendo o momento certo, cara Não sei, cara É o que eu te falei antes, irmão Tá uma vibe estranha, tá ligado, irmão? Tu não vê a galera, tá ligado? Parece que tá mesmo Mas estranho, não Será se tá acontecendo um evento, uma festa, talvez? Acho que não, hein? Tem que ficar meio que ligado às direitas, assim, nessas bachadas, assim, tá ligado? Que eu nunca vi, não, gente Pode encontrar agora uma Ferrari, né? Tu viu? Paradona aqui aberta Ah, é onde? A fumaça tá acabando comigo, irmão Para com essas coisas, cara Eu vou morrer, cara Não sei não pressa, não Eu vou morrer, cara Tem uma casa lá em cima Lá em cima tem... Não é uma casa Sim, tô vendo O que que é que tem lá? É os pelados? Putz, cara Parece um hotel, um castelo Parece Cadê? Lá em cima, tá vendo? Aham, tô vendo, tô vendo Cara, parece um hotel Parece um castelo Sei lá, um bagulho escroto Tipo, parece aquelas casas abertes iguais, né? Tá ligado? Que doideira Pô, eu perdi a visão dela, mano